Forró Estrela Livre Forró Estrela Livre Forró Estrela Livre Em nome de Pai, seu Deus, o Maradão da Neste Se preparem, galerinha, que vai começar Corrói aquela livre, nunca pôde chegar A noite inteira tem vez e não se parar A nova dança vem domingo dançar Se preparem, galerinha, que vai começar Corrói aquela livre, nunca pôde chegar A noite inteira tem vez e não se parar A nova dança vem domingo dançar Seeluja na labira aqui pro meio do chão Vou te levar a toda mação Só me into chegando, manda adaptive moção A nova dança vem domingo dançar Se preparem, galerinha, que vai começar E vou tá preparado, tirando raça Só me into chegando, mandaperoизнес A nova dança vem domingo dançar E bota o bubo no chão Chão, 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 chão O bubo no chão Chão, 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 chão O bubo no chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Ela subiu, rebolou, rebolou Mas ela virou, ela subiu, rebolou, rebolou E essa vai especialmente pras menina do rabão Que descem e rebolam na frente do paredão E essa vai especialmente pras menina do rabão Que descem e rebolam Ela aí doidou, quando o sol tocou Ela aí doidou, quando o sol tocou Ela aí doidou, quando o sol tocou Ela aí doidou, porrozão escala livre Play CD, escarrando tudo aí Zé Filho CD, Marcos André Ora F Silva, publicidade é o patrão Marcos André, bora 10 Ela aí doidou, quando o sol tocou Ela aí doidou, quando o sol tocou Mas ela aí doidou, quando o sol tocou Ela aí doidou, quando o sol tocou Ela virou, ela subiu, rebolou, rebolou Mas ela virou, ela subiu, rebolou, rebolou Mas ela virou, ela subiu, rebolou, rebolou Mas ela virou, ela subiu, rebolou, rebolou Pra as meninas do rabão Que desce rebolando Na frente do paredão Essa vai especialmente Pra as meninas do rabão Que desce rebolando Vai, vai, vai Ela ri doidou Quando o sol enganou Ela ri doidou Quando o sol enganou Ela ri doidou Quando o sol enganou Ela ri doidou Dia 10 de novembro Lá no povo do Mucambu tem Porração, escala livre E ainda tem Daniel Safadão Em nome do meu patrão Zé Filho, CDs Olha a região do sol Olha o vizelo Escala livre Eu disse, vai, vai Para a pesadinha Vai, vai Ela todo dia quer, quer, quer Dança forró Eu disse, vai, vai Para a pesadinha Vai, vai Ela todo dia quer, quer, quer Dança forró Eu disse, vai, vai Para a pesadinha Vai, vai Ela todo dia quer, quer Quer dança forró Eu disse, vai, vai Para a pesadinha Vai, vai Ela todo dia quer, quer, quer Dança forró Eu disse, vai, vai Para a pesadinha Vai, vai Ela todo dia quer, quer, quer Dança forró A mulher que gosta Todo mundo curte Está livre no vizê Paredão 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 No papo Que a mulher que gosta Todo mundo curte Está livre no vizê Vizê, 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 vizê Eu disse, vai, vai Para a pesadinha Vai, vai Ela todo dia quer, quer, quer Dança forró Eu disse, vai, vai Para a pesadinha Vai, vai Ela todo dia quer, quer Quer dança forró Eu disse, vai, vai Para a pesadinha Vai, vai Ela todo dia quer, quer, quer Dança forró Eu disse, vai, vai Para a pesadinha Vai, vai Ela todo dia quer, quer Dança forró Vem, cedês, o historal da mídia Quer aprender uma nova dança? Então se liga nesse som Vem, vem a dançar com a gente Aqui tá bom Eu quero dançar com essa Dança é envolvente Vem a comigo Que o negócio é diferente Então vem assim Eu vou te ver o que fazer Bota um bumbo pra cima Bota ele pra mexer Vem, vem a dançar Que essa banda é legal Bota um braço E a dança forró 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 Quer aprender uma nova dança? Então se liga nesse sol Vem a dançar com a gente, aqui tá bom Eu quero dançar com essa dança envolvente Vem a comigo que o negócio é diferente E tem a dança que eu vou ter o que fazer Bota o rumo pra cima e bota ele pra mexer E vem a dança que essa banda é legal Bota o rumo pra cima e deixa profissional Bota o rumo pra cima e deixa profissional Se a forra escala livre, menino Bora dançar, menino Se a forra escala livre Hoje eu vou sair com as amigas Hoje eu vou curtir, eu vou zoar Hoje vai rolar a bebedeira E forra a noite inteira Hoje eu quero namorar Hoje eu vou sair com as amigas Hoje eu vou curtir, eu vou zoar Hoje vai rolar a bebedeira E forra a noite inteira Hoje eu quero namorar E vem dançar E vem dançar A noite inteira sem parar E vem dançar E vem dançar A noite inteira sem parar Hoje eu vou sair com as amigas Hoje eu vou curtir e eu vou dançar Hoje pra rolar a bebedeira E pra rolar a notiteira Hoje eu quero namorar Hoje eu vou sair com as amigas Hoje eu vou curtir e eu vou dançar Hoje pra rolar a bebedeira E pra rolar a notiteira Hoje eu quero namorar E vem dançar, vem, vem dançar Vem, vem dançar a noite inteira sem parar E vem dançar, vem, vem dançar E vem dançar a noite inteira sem parar E vem dançar, vem, vem dançar E vem dançar a noite inteira sem parar E vem dançar, vem, vem dançar E vem dançar a noite inteira sem parar Em nome de Tiago Eletro E safarra escala livre Ao vivo Vem Hello my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar bola no par Afogar as águas e depois se ligar E depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Tama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tama primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacote o meu corpo caliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacote o meu corpo caliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Para dançar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacote o meu corpo caliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra dançar Me chame pra dançar Beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Então tô com engenheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorona o meu peito Fique sem vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não tenho dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Só quero é você Se é forrói Se ela me dá mais Se você Jota a livra do Sós É a esperança da Biauí Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E tá tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorona o meu peito Fique sem vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não tenho dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Só quero é você Ela escorona o meu peito Fique sem vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não tenho dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Só quero é você Música Em nome do meu patrão Tiago Eletro Eu sou o Escalda Ligre Cicero Neto, a academia tá com nós Junto e misturado, vai Beijo ardente como o sol Meu abraço quente é meu, vem só O tempo aqui não passa sem você Puxo o que custar, te espero E quando eu te encontrar só quero Fazer a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor No meus braços seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você E o resto só o tempo sabe cantar Nosso chamega é bom demais Já para a boca que a gente faz Você é especial, nossa vira o carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se quer viver tu vai viver que eu também tô com você O nosso amor é de viz, planta morre sem raiz O bombeiro se me amar e ser feliz Nosso chamega é bom demais, já para a boca que a gente faz Você é especial, nossa vira o carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se quer viver tu vai viver que eu também tô com você O nosso amor é de viz, planta morre sem raiz O bombeiro se me amar e ser feliz Vai forrozão É a mais forroceira da região Em nome de Jota Produções Play CDs gravando tudo aí ao vivo Galera da TV C de Barras Aí coisa baraba Dia 3 de novembro tão chegando Forrozão escala livre Impressa a música, vai Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, no meus braço seja onde for Tudo que você sente ao viver Também sinta amor como você E o resto só o que vai Nosso chamega é bom demais, já para a boca que a gente faz Você é especial, nossa vira o carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se quer viver tu vai viver que eu também tô com você O nosso amor é de viz, planta morre sem raiz O bombeiro se me amar e ser feliz Se o chamega é bom demais, já para a boca que a gente faz Você é especial, nossa vira o carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se quer viver tu vai viver que eu também tô com você O nosso amor é de viz, planta morre sem raiz O bombeiro se me amar e ser feliz Espaço Nova Petroide Meu patrão é 10 Batista Tá chegando, 3 de novembro Escafim, ainda tem forro a pressão Vai ser estou Galerinha Barra Porra, é fã livre Orar pra cima, menino Escafim, ainda tem forro a pressão E vai pra todas as meninas As que são bravas de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha Vai só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha Vai só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha Vai só de sacanagem Quando eu mandar tu vai pra lá, se eu pedir tu vai pra cima Vão andar pra baixo, vão andar 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 pra cima Escala livre, lança nova E vai pra todas as meninas As que são bravas de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na fuleira gizinha Só de sacanagem Vem na fuleira gizinha Só de sacanagem Vem na fuleira gizinha Só de sacanagem Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Punda pra baixo, vai, punda pra cima Punda pra baixo, vai, punda pra cima Punda pra baixo, punda pra cima Punda pra baixo, punda pra cima Punda pra baixo, punda pra cima O mundo é pra baixo, o mundo é pra cima O mundo é pra cima, o mundo é pra baixo O mundo é pra cima, pai O nome de Placidense, o moral da mídia A vida sem amor, é um ímã sem letra E na vela sem cor, a sua pintura sem cor Doce amor, doce amor, eu vou olhar pra que eu imitou Mas se soubesse como eu gosto do teu cheiro O mundo gira, gira só pra te encontrar Achei o teu peito, não dá pra morar Não deixe a vida escorrer pelos dedos Seus inimigos e supere seus medos A vida sem amor, é um ímã sem letra E na vela sem cor, a sua pintura sem cor Doce amor, doce amor, eu vou olhar pra que eu imitou Mas se soubesse como eu gosto do teu cheiro A vida sem amor, é um ímã sem letra E na vela sem cor, a sua pintura sem cor Doce amor, doce amor, eu vou olhar pra que eu imitou Mas se soubesse como eu gosto do teu cheiro O mundo gira, gira só pra te encontrar Achei o teu peito, não dá pra morar Não deixe a vida escorrer pelos dedos Seus inimigos e supere seus medos A vida sem amor, é um ímã sem letra E na vela sem cor, a sua pintura sem cor Doce amor, doce amor, eu vou olhar pra que eu imitou Mas se soubesse como eu gosto do teu cheiro A mais um roseira, isso é escala livre Mas se soubesse como eu gosto do teu cheiro O pinceiro bom Eu tô nem aí, eu tô nem aí Quero beber, eu quero me divertir Eu tô nem aí, eu tô nem aí Quero beber, eu quero me divertir Eu vou virar bicho do mar Pra comer vocês sujinhos Vou ver ele primeiro, vou ver ele primeiro, Padim Eu vou virar bicho do mar Pra comer vocês sujinhos Vou ver ele primeiro, vou ver ele primeiro, Padim Macupeira, 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 Macupeira Eu tô nem aí, eu tô nem aí Quero beber, eu quero me divertir Mamupeira, Macupeira, Macupeira Ataca o pau! Eu tô nem aí, eu tô nem aí Quero beber, eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber Macupeira, macupeira, macupeira Macupeira, 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 macupeira Eu tô nem aí, eu tô nem aí Quero beber, eu quero me divertir Eu tô nem aí, eu tô nem aí Quero beber, eu quero me divertir Eu não vira bicho do mato pra comer vocês o jim Com ele primeiro, com ele primeiro, padim Eu não vira bicho do mato pra comer vocês o jim Com ele primeiro, com ele primeiro, padim Macupeira, 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 macupeira Macumpeira, 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 macumpeira Eu tô nem aí, eu tô nem aí Quero beber, eu quero me divertir Eu tô nem aí, eu quero nem aí A mais forrozeira, pai! É pertinho do bom, é pertinho do bom! É pertinho do bom, é pertinho do bom! É pertinho do fim da vez, nossa cama quase pega fogo Ela só galopando em mim, e eu só dizendo galopo de novo! Ai mulher, é chubaqueira apaixonado Galopando em mim como galopado cavalo Ai mulher, é chubaqueira apaixonado Galopando em mim como galopado cavalo Galopa, galopo em mim Galopa, galopo em mim Quando mais você galopa, eu fico apaixonado Galopa, galopo em mim Galopa, galopo em mim Galopa, galopo em mim Quanto mais você galopa, eu fico apaixonado Mas o começo fiquei encantado Com seu jeito de fazer amor Com o maduro do velho assanhado De repente se adaptou Quando eu entrei no fim da festa Nossa cama quase pega fogo Ela só galopando em mim, e eu só dizendo galopa de novo! Ai mulher, é chubaqueira apaixonado Galopando em mim como galopado cavalo Ai mulher, é chubaqueira apaixonado Galopando em mim como galopado cavalo Galopa, galopo em mim Galopa, galopo em mim Galopa, galopo em mim Quanto mais você galopa, eu fico apaixonado Galopa, galopo em mim Galopa, galopo em mim Galopa, galopo em mim Quanto mais você galopa, eu fico apaixonado Galopa, galopo em mim Galopa, galopo em mim Galopa, galopo em mim Galopa galopim Galopa galopim Galopa galopim Quando mais você galopa Eu fico apaixonadinho Hoje eu vou fazer galera sacudir O verão levanta, até o sol raiar Vem comigo que eu vou botar pressão Eu sou desmontação e faz você dançar Hoje eu só quero ver a animação Escalar livre o rei do miserão Vem bala nessa dança, eu quero ver você dançar É bora, é bora, é bora, tem o sol raiar Vem bala nessa dança, eu quero ver você pra mim É bora comigo que vem dançar gostoso assim Vem bala nessa dança, eu quero ver você dançar É bora, é bora, é bora, tem o sol raiar Vem bala nessa dança, eu quero ver você pra mim É bora comigo que vem dançar gostoso assim Hoje eu vou fazer galera sacudir O verão levanta, até o sol raiar Vem comigo que eu vou botar pressão Eu sou desmontação e faz você dançar Hoje eu só quero ver a animação Descala livre e o rei do piseirão Vem balo dessa dança, eu quero ver você dançar É bola, é bola, é bola, até o sol raiado Vem balo dessa dança, eu quero ver você pra mim É bola comigo e vem dançar nos todos assim Vem balo dessa dança, eu quero ver você dançar É bola, é bola, é bola, até o sol raiado Vem balo dessa dança, eu quero ver você pra mim É bola comigo e vem dançar nos todos assim Vem balo dessa dança, eu quero ver você dançar É bola, é bola, é bola, é bola, até o sol raiado Vem balo dessa dança, eu quero ver você pra mim É bola comigo e vem dançar nos todos assim Ah, é só você lá Eu conheci o velhinho, cada bola de forró Pegava a morena, jogava a bunda de saco De nada, o velhinho derramando suor E no meio do salão, vejo o que aconteceu O velhinho reclamou, e se os vinhos entureciam E todo mundo pensou, o espinhaço do velho quebrou Pois só matou, mas passou mais um velho e o perdoou O espinhaço do velho não quebrou, o espinhaço do velho Não quebrou, o espinhaço do velho Não quebrou, pois só matou, mas passou O espinhaço do velho não quebrou, o espinhaço do velho O espinhaço do velho não quebrou, pois só matou, mas passou Eu conheci o velhinho, cada bola de forró Pegava a morena, jogava a bunda de saco E no meio do salão, vejo o que aconteceu O velho reclamou, e se os vinhos entureciam E todo mundo pensou, o espinhaço do velho quebrou Pois só matou, mas passou mais um velho e o perdoou O espinhaço do velho não quebrou, o espinhaço do velho O espinhaço do velho não quebrou, o espinhaço do velho O espinhaço do velho não quebrou, o espinhaço do velho O espinhaço do velho não quebrou, pois só matou, mas passou Puxa o fone rapidinho, rapaz O Edson Guilherme É um pouco bom Lá vai ter saudade, rever os anones Pra ver se a vontade de te ver Só me de uma doença na minha cabeça Eu já tô tendo, sou é de xaqueca Lá vai meu orgulho, vou mandar enchendo Pois eu tô sem medo, na vontade de ligar Já tô com medo de rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de bebê Essa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Hoje me ajuda, por favor Tá difícil, não vou de gente ter aqui Você sentando, ficando Beijando que essa boca que é só sua Igual você não achou nem na terra, nem na rua Arriscar, então chegou com esse som apaixonado Amiga, ajude o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de bebê Confessa que ainda sou o seu amor Ela me ajuda, por favor Mas não tem saudade De ter os amores Não tem sua vontade de te ver Só medir, não fizer minha cabeça Eu já tô tendo Se não me aborro de bebê Lá no meu orgulho Perdendo a vergonha Vamos andar enchendo Os dedos sem menos Tô a vontade de ligar Já tô com medo de rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de bebê Confessa que ainda sou o seu amor Hoje me ajuda, por favor Tá difícil Não podia te ter aqui Você se planta, fica Beijado que essa boca aqui é só sua Igual você não apaixonei na terra nem na rua Arriscava e tô de gol Comecei só pra apaixonar Amiga, ajuda o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não me aborro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Se ela me ajuda, por favor Isso é que é fob Bora pra você ver, tá com nós, tá com nós Isso é a Escala Livre Do BJL Produções É todo novo Bora pra você ver, Jesus Chorando David Tá com nós Eu desliguei meu celular E fui pra paquejada Hoje a farra é diferenciada Eu tô com meu cavalo e a zovinha Tô no pico Quando escutei o grito da xerife Eu desliguei meu celular E fui pra paquejada Hoje a farra é diferenciada Eu tô com meu cavalo e a zovinha Tô no pico Quando escutei o grito da xerife Cachão! Cachão! Vinha mulher fazendo aquele horroroso Cachorro Cachorro Era mulher pra todo mundo E eu correndo feito por Cachorro Cachorro Vinha mulher fazendo aquele horroroso Cachorro Cachorro Era mulher pra todo mundo E eu correndo feito por F Silva, Publicidade Marcos André, gravações de barras Eu desliguei meu celular e pucavaquejada Hoje minha farra é diferenciada Eu tô com meu cavalo e as alvinhas, tô no fim Quando escutei o grito da xerife Desliguei meu celular e pucavaquejada Hoje minha farra é diferenciada Eu tô com meu cavalo e as alvinhas, tô no fim Quando escutei o grito da xerife Cachorro, cachorro E a mulher fazendo aquele alvoroço Cachorro, cachorro Era mulher pra todo lado e eu correndo feito doido Cachorro, cachorro E a mulher fazendo aquele alvoroço Cachorro, cachorro Era mulher pra todo lado e eu correndo feito doido Cachorro, cachorro E a mulher fazendo aquele alvoroço Cachorro, cachorro Era mulher pra todo lado e eu correndo feito doido Cachorro, cachorro, cachorro E a mulher fazendo aquele alvoroço Cachorro, cachorro Era mulher pra todo lado e eu correndo feito doido F, C, 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 C Música Olha o velhinho quebrou, o espiácio, o velhinho quebrou O espiácio e a velhinha agora vai, descendo até embaixo E a velhinha agora vai, quebrando até embaixo Abração nossos divulgadores aí Agora meu patrão, João Carlos Cedês Olha o velhinho quebrou, o espiácio, o velhinho quebrou O espiácio e a velhinha agora vai, descendo até embaixo E a velhinha agora vai, descendo até embaixo Olha o velhinho quebrou, o espiácio, o velhinho quebrou O espiácio e a velhinha agora vai, descendo até embaixo E a velhinha agora vai, olha que dança com a novinha Olha que dança com a novinha, outra uma reboladinha Outra uma quebradinha Até o paredão tocando, a dança da velhinha Todo mundo tá dançando, a dança da velhinha Até o paredão tocando, a dança da velhinha Todo mundo tá dançando, vai! Olha o velhinho quebrou, o espiácio, o velhinho quebrou O espiácio e a velhinha agora vai, descendo até embaixo E a velhinha agora vai, vai! Olha o velhinho quebrou, o espiácio, o velhinho quebrou O espiácio e a velhinha agora vai, descendo até embaixo E a velhinha agora vai, dança minha velhinha Olha o velhinho quebrou, o espiácio e a velhinha agora vai, descendo até embaixo E a velhinha agora vai, descendo até embaixo Olha o velhinho quebrou, o espiácio e a velhinha agora vai, descendo até embaixo E a velhinha agora vai, sai daqui dança igual a novinha Vou dar uma rebaladinha, agora dá uma quebradinha Até o paredão tocando, a dança da velhinha Todo mundo tá dançando, a dança da velhinha Até o paredão tocando, a dança da velhinha Todo mundo tá dançando, vai! Olha o velhinho quebrou, o espiácio, o velhinho quebrou O espiácio e a velhinha agora vai, descendo até embaixo E a velhinha agora vai, olha o velhinho quebrou É pizê, é pizê, forrói se alareio, é pizê Pra te conquistar, ousar, armas que tenho, pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim Você é minha presa, como um lobo, vou te casar, quero ser o seu amor E não tem pra onde eu fugir, como um lobo, vou te cansar, esse é meu desejo Quero te sentir, um beijo na sua boca, sinta o veneno, sente aqui Só pra olhar, eu danço pra você, danço pra você Eu danço pra você, danço pra você Eu danço pra você Você é minha presa, como um lobo, vou te cansar, quero ser o seu amor E não tem pra onde eu fugir, como um lobo, vou te cansar, esse é meu desejo Quero te sentir, um beijo na sua boca, sinta o veneno Sente aqui, só pra olhar, eu danço pra você Eu danço pra você Danço pra você Eu danço pra você Eu danço pra você Olha onde eu vim parar Mas uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar No lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando um beijo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mas uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando um beijo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Para a paixão dos corações Se afastar a língua de espera Ante na Piauí É ouvido Porração escala livre Mais apaixonado do que nunca Vem comigo assim Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço o pessoal de mim e Deus Não vou ser tão direto com você Já imaginei a reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se insistiu ou não Vai se tornar um cinto Deixa sua mãe virar minha sogra Eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás Seja sua mãe virar minha sogra Eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás E o nome dele é Wenderson Guida Forração escala livre Esperantina Piauí Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço o pessoal de mim e Deus Não vou ser tão direto com você Já imaginei a reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se insistiu ou não Vai se tornar um cinto Deixa sua mãe virar minha sogra Eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corra atrás Tvc Barras Meu patrão Marcos André F Silva Publicidades E Neus Batista Sabe por que eu passinho que não te vejo? Porque a tua cara hoje é meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não vem reabertura, então não vem desconfiança Não vem me rotular Não caigo em caixa direito E receita se tu quer receito Não vem me mostrar que hoje eu tô uma peça Nada me espere de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Para de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Para de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Se a forra é cela livre Vem pra cima, mano E por que eu passinho que não te vejo? Porque a tua cara hoje é meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não vem de abertura, então não vem Não vem me rotular Não caigo em caixa direito E receita se tu quer respeito Não vem me mostrar que hoje eu tô uma peça Nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Para de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Seu vivo Chama, chama, chama 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 Se lembra que dançou comigo Uma balada de domingo Aquele que você beijou Depois partiu e me deixou Te procurei o baile inteiro Mas não sentia o teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que me te encontrei Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Se lembra que dançou comigo Numa balada de domingo Aquele que você beijou Aquele que você beijou Depois partiu e me deixou Te procurei Te procurei o baile inteiro Te procurei o baile inteiro Mas não sentia o teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que me te encontrei Menina do baile Vem ficar comigo Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Eu perco o juízo Eu perco o juízo Meu amor E já dizia o ditado, dor de cotovelo dói Borra de inveja, manda aqui quem manda é nóis Quem gosta pular pra dentro, quem não curte, sai o nóis Para de bicuda, é pra tacar a mão dos olhos Já dizia o ditado, dor de cotovelo dói Borra de inveja, manda aqui quem manda é nóis Quem gosta pular pra dentro, quem não curte, sai o nóis Para de bicuda, é pra tacar a mão dos olhos A galera é top, só tem uma doutora Entra nessa vibe que as minas vão e cola Onde os moleques chegam já voltando pra adorar O barulho é nosso, o pai pode arafar Pra que pintar meu brother, é melhor pintar na tua Mas não sair no tapar Nossa resposta tá na rua O nosso adorando, nosso batendo Hashtag escalalim É o pau que tá comendo O nosso adorando, nosso ofendendo Hashtag escalalim Uma pata de veneno O nosso adorando, nosso batendo Hashtag escalalim É o pau que tá comendo O nosso adorando, nosso adorando Hashtag escalalim Uma pata de veneno E você gosta de forró Vem, vem balançando com nós E já dizia o ditado, dor de cotovelo dói E morra de inveja, mano, que queimando é nós E morra de inveja, mano, que queimando é nós Quem gosta é pular pra dentro Quem não curte, sai pra nós Barba de biguda, é pra tacar a mão no zóio Galera é top, só tem uma tudo da hora Entra nessa vibe que as minas vão e cola Onde os moleques chegam já voltando pra adorar O barulho é nosso O pai pode abafar Pra quem peitar meu brother É melhor ficar na tua Nós vamos sair do tapa Nossa resposta tá na rua O nosso adorando, nosso batendo Hashtag escalalim É o pau que tá comendo O nosso adorando, nosso adorando Hashtag escalalim O rapada de veneno O rapada de veneno